Você, quando foi convidado para ir para o SBT, você já estava num programa há 15 anos. 15 anos. Como é que é essa mudança, gente? Foi assim, teve um pouco de trauma. Imagino. É que é assim, eu comecei com a Kátia, na Gazeta, nessa fase do Mulheres, nós ficamos 15 anos juntos. 15 anos juntos, eu e Kátia, a gente se dava o direito de descobrir o que o outro estava pensando só no olho. Claro. A gente se dava tão bem, se juntava tão bem. E aí, um dia, eu recebi um telefonema, dizendo assim, olha, aqui é a Zilda, o Silvio Santos quer conversar com você. Falei, quem? Silvio Santos quer conversar com você. Ah, tá, tá bom, tá, tá. Quando? Amanhã, 10 horas da manhã, esteja aqui. Eu falei, ah, que brincadeira sem graça, né? Aí, liguei para o SBT, falei com a Sônia, a Sônia Amélia, falei, Sônia, me ligaram dizendo que eu tenho, que o Silvio Santos quer falar comigo. Ela falou, ah, então, fui eu que dei o telefone, ele quer falar com você mesmo, amanhã, de manhã, venha, venha. Pô. Aí, eu avisei a direção lá, falei assim, olha, eu vou amanhã, vou chegar em cima da hora para o programa, eu vou falar com o Silvio. Você falou? Falei. Aí, cheguei lá, o Silvio me convidou, me levou lá no camarim, né? A gente já se conhecia, gente, não era estranho, né? Claro. Já fiz, tinha feito show de calor, já tinha feito pontinhos com ele. Falei, eu vou começar um programa novo. Você topa? Eu falei, como é que é esse programa? Falei, é um programa de fofoca e tal, assim, assim, assado e tal. Você não precisa sair da gazeta, você pode ficar na gazeta. Aí, você ganha lá e ganha aqui. O que você acha? Falei, eu vou conversar com o pessoal da gazeta e eu te dou a resposta mais tarde. Quando eu cheguei na gazeta, eu fui dar. Leal, o Silvio Santos me convidou para fazer um programa assim, assim, assado, assim, assado. Aí, eu soube que o diretor estava meio bravo comigo, o diretor geral da gazeta. Porque eu não tinha dito não. Eu falei, mas eu fui ouvir, ele me deu essa oportunidade. Ele foi tão honesto, né? Porque contou. E aí, ele veio, conversou comigo, assim, assim. E teve uma hora que eu olhei assim e falei assim, por acaso eu estou despedido? Ele falou, está. Não? É. Eu falei, eu estou demitido? Está. Falei, então, se eu me dar uma semana para me inteirar meus 15 anos daqui de dentro, eu vou. Aí, liguei para o Silvio e falei, Silvio, eu resolvi aceitar o seu pedido. Ai, que bom, você vai trabalhar lá e aqui. Eu falei, não, vou trabalhar só com você, porque eles acharam que você foi muito sem ética, me convidando, não sei o quê. E eles me mandaram embora, me despediram. Mas, que bobagem. Então, eu saí com uns 15 anos. Nossa. Porque, na verdade, eu não ia aceitar o Silvio. Porque eu fiquei assim, 15 anos, eu dei minha vida aqui. E o programa que o Silvio quer fazer é exatamente no lugar do Mulheres, no horário do Mulheres. E eu não vou jogar isso fora. São 15 anos que eu dei meu sangue aqui, a minha vida. Mas, como me tiraram antes, aí eu fui. Ah, é, já que tem tudo. Então, eu saí meio magoada, mas adoro a Gazeta, adoraria voltar a trabalhar lá também. Mas, não vou sair nunca mais do SBT, enquanto o SBT me quiser. E financeiramente, valeu? Melhorou? Ficou igual? É, não foi uma coisa assim de sair do 10 e ir para ganhar 100. Eu saí do 10 para ganhar 11. Entendi, é mais ou menos a mesma. Mas, uai, a visibilidade é outra. Claro. Né? Não tem só... O dinheiro é importante, sim, eu adoraria ganhar 100. Claro. Mas, a visibilidade e o carinho que o SBT tem comigo, que o Silvio tem, que o Silvio... Eu percebo que ele gosta de mim. E também trabalhar com pessoas legais, com o programa legal, claro. Ele é uma pessoa boníssima, exigente, como todo empresário é. E ele faz parte da minha vida. Então, eu amo esse homem. O que eu vou fazer?